Negre. O que? A cor. Você gosta? Opa! Você vai ver como é que vai ficar isso aqui. Vai ficar bonito. Muito bonito. É, vó. O senhor merece, viu? O senhor merece muito mais, meu lindo. Tudo que eu puder fazer pro senhor fazer você sorrir, eu vou fazer. Tudo bem. Eu te amo, meu. Dá um abraço aqui. Ah! Rapaz! É isso, cara. Acho que a maior alegria da gente é poder retribuir o que já foi feito lá atrás. E acho que a ligação que eu tenho com o meu vô é muito grande, cara. De muitos anos. Você sempre foi o pé de chumbo e eu o carcanhar de frigideira. Conhecido como pó de subaco de cobra. Aí passa um tempo, você vai tirar, não tira. E aí passa um tempo. Obrigado.